Nesse tempo que eu tenho de empresa, o que eu pude perceber? Que o seu Jaime, ele é uma pessoa altamente capacitada para estar num governo. Uma pessoa que está há anos fazendo isso e a cada ano que passa só melhora, a gente não vê nada piorando, só melhorando, com certeza vai fazer isso pelo nosso Estado. As pessoas vão ficar muito satisfeitas sim com o trabalho dele, porque ele tem experiência, ele tem vontade, ele tem coragem para fazer acontecer e ele não descansa um minuto para fazer o melhor pela gente e com certeza pela população do Estado do Amapá.